Música 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 Jodion Cantor Rabo Veriano, nascido na cidade da praia Para onde é que eu vou? Para onde a música me vai? A ideia é essa, continuar a trabalhar e chegar o mais longe possível com a minha música Cada coisa no seu tempo Cada coisa no seu tempo, quando fizemos o Coliseu Desfrutamos do do fato de ter escutado e só a seguir é que ponderamos ok, vamos fazer uma sala, vamos fazer que sala maior, menor, escolhemos o campo pequeno, a seguir ao campo pequeno deixa as coisas acontecerem e a gente vê onde é que esse conceito nos leva Eu trabalhei para isso ok, mas não sabia que ia ser assim, mas era tudo um sonho ou é tudo um sonho que eu estou a tentar desfrutar da melhor forma possível Música Temos artistas africanos hoje em dia, é o caso de David O Whisky, Tia Savage pessoal que está a fazer turnês mundiais e estão a fazer muito sucesso pelo mundo todo e acho que o Afropop tem mesmo uma porta aberta para explodir também no mundo todo O LGBT O Loonie Johnson também está a fazer um excelente trabalho O Ricky Mann está a vir com a força toda também Mas acho que esses três nomes são os que acredito que estão mais bem encaminhados A mensagem é a mesma mas nunca me canso de repeti-la Muito obrigado a todos todos, 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 todos pelo carinho pelo apoio, por terem escutado o Campo Pequeno O álbum já está aí nas ruas a minha prenda para vocês Newborn, oiçam, espero que gostem que partirem com o mundo Hoje dia 6 de Abril aqui no Campo Pequeno vamos fazer uma festa linda Estou a contar com vocês Muito boa energia para todos Muito, muito, muito obrigado Valeu É isso? Thank you